Yeah, fim de semana chegou então, sexta-feira, you sonno, tell him Eu olhei pra cima e gritei aleluia, pois tantos hotes fiquei mais armado Vou-me despedir do corpo até domingo, mas ainda é sexta-feira e eu vou ficar Hoje eu vou ficar Maluca é minha nova cunha, dizem que eu não tenho vergonha, me viro no motel e esbanha Aprendi fumando maconha, uma pipa não dorme mais sonha, tô niga fala daquilo que nunca trevo, tô sempre fresco, tipo tô na neta, tô na neta que eles falam, mata E quando eu disser what's up nigga, sei e é, e quando eu disser what's up cinza, sei e é Eu olhei pra cima e gritei aleluia, pois tantos hotes fiquei mais armado Vou-me despedir do corpo até domingo, mas ainda é sexta-feira e eu vou ficar Maluco, 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 maluco Hoje eu vou ficar Longa vida, pois mojice, manda vixos, people beba de cari, ou se tem ti sabe, feeling like orai sou mi, nem é vipar, manda vibar, manda vibar W, 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 olha para os niggas com minimis Mas já defenda se vocês cancelarem